Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina Oficina de Produções em Arte. Eu sou a professora Erika Dias Gomes, que estarei acompanhando vocês ao longo dessa disciplina. Sou professora de Música do The Art e é a primeira vez que eu acompanho vocês, especificamente dessa turma, espero que seja um bom trabalho coletivo. Primeiramente, eu queria apresentar a vocês os objetivos dessa disciplina. Entre eles, então, são os três, refletir sobre o processo de criação artística, compreender a importância da produção poética no ensino da arte e também proporcionar vivências em processos criativos em arte. Para essa disciplina, eu preparei um e-book com o título O Entre e o Ouvido por Aí, Saber Sensível, Arte e Cotidiano. Então, o livro já vai dar uma ideia para vocês de como eu pensei em estruturar, basicamente, metodologicamente, essa disciplina. Então, é isso que eu queria apresentar nesse vídeo, a forma que foi estruturada a disciplina e também o livro que tem como base. Então, ao pensar essa disciplina, Produções em Arte, que é mais genérica, eu pensei, na verdade, em proporcionar meios para que vocês pudessem começar a pensar em como sistematizar um processo criativo no início. E isso a partir de um vez da Educação do Sensível, com base em João Francisco do Arte Júnior, que vocês, com certeza, já viram durante o curso, nesse olhar que também pode ser útil pensando na formação específica de vocês como professores de arte. Então, além de pensar o próprio processo criativo e modos de pensar esse início de processo criativo, também pensar isso voltado para uma Educação do Sensível. Então, a disciplina foi pensada com cinco unidades de autoestudo, uma unidade de aprendizagem colaborativa e, por fim, uma unidade de aprendizagem por pesquisa. As três primeiras unidades de autoestudo foram feitas com base nos títulos dos capítulos do livro Base da Disciplina. Então, o título do livro é O Entre o Ouvido por Aí, Saber Sensível, Arte e Cotidiano. O livro foi pensado exatamente nessa perspectiva de relacionar a Educação do Sensível, especificamente no ensino da arte, mas pensando em como instrumentalizar os alunos para o processo de criação. Então, ele começa, e a gente vai ver na primeira unidade de autoestudo, com o cotidiano e experiência, o previsível e o inesperado. Nesse primeiro autoestudo, vocês vão ler o primeiro capítulo, então, do livro, do e-book, e vão começar a parar para pensar o cotidiano. Então, esse dia a dia, a rotina, a repetição, o que faz parte do cotidiano, e de que forma a gente vai, ao longo da nossa vida, geralmente nos tornando anestesiados, insensíveis às pequenas experiências do dia a dia. Então, o objetivo aí é realmente parar para prestar atenção nesse cotidiano, nessa repetição, nessas experiências dadas como insignificativas no nosso dia a dia. Então, nesse momento, a gente tem como base o João Francisco do Arte Júnior e também a ideia de repetição e de invenção a partir de uma transformação do olhar para a repetição. Então, é um de como transformar uma experiência rotineira, insignificativa, a princípio, despercebida, em uma possibilidade para invenção. Então, como reaprender ao olhar, né? E isso leva à unidade 2, de autoestudo, o saber sensível e o redescobrir. Então, aí fala mais especificamente, a gente entra mais na educação do sensível, vão ter vídeos disponíveis, tanto do João Francisco do Arte Júnior, que vai ter um link para vocês acompanharem uma fala dele, também do Murray Schaefer, que é o teórico escolhido para trabalhar, no caso, a educação sonora e o redespertar, os ouvidos, no caso, para o cotidiano. Então, a gente vai abordar mais especificamente essa educação do sensível a partir do século XX. A partir do século XX. E isso especificamente na arte, porque as discussões vão caminhar desse nosso contexto. Como a gente chegou a esse ponto de estar na nossa rotina e não prestar atenção em coisas que acontecem, às vezes, do nosso lado, né? E de que forma que, por exemplo, estar conectado o tempo todo, a gente deixa isso mais despercebido. E, às vezes, muitas coisas, a gente perde essa questão do maravilhamento, né? Da experiência, como diz o Duarte Júnior, né? Dessas experiências rotineiras que poderiam ser transformadas como potenciais, ideias ou materiais, né? Para a criação artística. Então, na unidade 3, de autoestudo, o título é A Ressignificação do Cotidiano e o Olhar Poético, que é exatamente parando. Ah, então eu parei para prestar nas minhas experiências cotidianas, no que eu repito todo dia. Eu despertei um outro olhar para aquilo, transformei aquilo numa experiência significativa. e agora eu quero transformar isso em um potencial começo para pensar um processo criativo. E através de um olhar poético. Então, o que é esse olhar poético? Exatamente essa ideia, todas as expressões de emoções, de ideias, de vivências que eu, enquanto ser humano, possuo e que vou expressar isso através de alguma das linguagens artísticas. Aí, então, os três primeiros autoestudos vão ter como base o livro, o e-book feito para a disciplina. A partir disso, vamos então para as duas últimas unidades de autoestudo. A quarta unidade é a Forma de Expressão Artística e Criação. Nessa unidade, a gente vai buscar entender, então, já viu a questão da estruturação, de como pegar coisas do cotidiano para servir de material ou de ideias para a criação artística. E a gente vai ver como qualquer possibilidade de expressão é válida e como a gente pode usar isso, essas amplas possibilidades. Então, de uma mesma ideia, eu posso partir de uma ideia, de um pensamento meu, a respeito de alguma coisa, para ter uma ideia sonora. E dessa ideia sonora, talvez ter uma ideia verbal a partir disso, usar um poema, ou eu posso, talvez, representar essa mesma coisa em um movimento, em um gesto. Então, tendo mais repertório, vendo de que formas a gente pode abordar uma mesma ideia, eu acho que é essa questão de mostrar como a gente pode integrar as artes ou usar separadamente, mas que basicamente a arte como forma de expressão mesmo, de ideias e de emoções, e como elas se interligam nesse processo. E, por fim, a última unidade de autoestudo, que é o processo criativo da ideia à forma. que, então, a partir de todo esse encaminhamento anterior, a gente vai ver como sistematizar. Eu tenho, então, uma ideia que pode ser um conceito, uma ideia, algum interesse meu específico, e tentar passar ele como uma ideia musical. A ideia musical talvez transformar em uma ideia corporal. Ou como aumentar essa ideia a partir de uma ideia pequena. Então, a gente vai ter algumas ideias de como fazer esse processo, essa ideia inicial, crescer e tomar forma. Então, pode ser também não exatamente só uma ideia. A gente vai ver que a ideia não precisa ser um conceito inicialmente. A gente pode partir, por exemplo, de uma apreciação musical, e através do que a gente percebe dessa música, a gente pode tentar ver os sentidos que essa música provoca, os significados que a gente formula a partir dessa escuta, e transformar isso em uma expressão corporal, em uma dança, em uma cena. Então, a gente vai ver como instrumentalizar isso. E, para isso, a gente vai acompanhar a videoaula, o processo criativo da ideia à forma, com algumas práticas que podem ser feitas nesse sentido para exemplificar como fazer uma sequência a partir de uma pequena ideia. E, depois do autoestudo, vem a unidade de aprendizagem colaborativa, em que vocês vão especificamente pensar nessa construção mesmo do projeto artístico de vocês. Então, a gente vai focar para o cotidiano, que foi o tema que eu escolhi. Na verdade, o cotidiano é muito grande. Se pensar o cotidiano, o cotidiano pode ter... Existem várias temáticas possíveis a partir dele. Então, ao longo dessas unidades de autoestudo, cada um vai reaprender a olhar para o seu cotidiano e levantar essas questões, essas ideias, para começar um processo criativo. Então, esse olhar específico que vocês vão achar para o cotidiano vai ser pensado para a construção do projeto artístico. Aí a gente vai ver como instrumentalizar isso, sistematizar, para vocês terem uma organização no sentido de que vai possibilitar uma clareza no processo de vocês. E, por fim, na pesquisa, vai ser a realização do processo criativo a partir desse projeto artístico. Então, vocês vão construir um processo criativo ainda nessa sequência toda do reaprender a olhar o cotidiano. E isso vai ser num processo gradual, evolutivo, para a gente chegar numa ideia e conseguir realizá-la através da forma que vocês... da expressão que vocês escolherem. Então, espero que vocês possam, através dessa disciplina, realmente conseguir ter mais ideias de se pensar o processo criativo, porque o processo de criação não existe uma metodologia fechada para isso, né? Então, vocês podem descobrir a própria metodologia, mas talvez vocês nunca tenham parado para pensar que formas possíveis existem, né? Então, existem inúmeras formas, eu vou apresentar uma ou duas, poucas possibilidades, mas são para vocês repensarem esse começo e como repensar também o papel de vocês, não só enquanto criadores, mas também como professores que vão ter que orientar a criação de alunos também. Então, eu espero conseguir atingir esse objetivo junto a vocês, e desejo a todos um bom estudo e um bom proveito ao longo dessa disciplina. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e estaremos juntos ao longo dessa jornada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto